Agora chegou o momento do desafio, não tem mais pra onde correr. O Amado Batista tá aqui pra ajudar nesse desafio e a minha plateia vai julgar. Se os meninos tocarem e cantarem direitinho, o Matheus e o Lucas levam os prêmios do programa e a responsabilidade é maior ainda porque o Amado vai cantar com eles. Tá pronta pra ver os seus filhos cantarem com o seu ídolo? Olha o que você vai sentir, Angela. Felicidade. Chorar mais do que eu tenho certeza. Amado Batista. Olha lá, chorou. Então vamos lá. Com vocês no palco do Hora do Faro, a emoção desses dois meninos, o talento desses dois meninos que só querem viver de música pra ajudar a família. E eles vão ter a honra, o prazer de cantar com o mais amado do Brasil. Com vocês, Lucas, Matheus, Francisco e Amado Batista. Solta o som! Vem, Mariana, vem, vem amar, me amar. Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem, Mariana, é noite de lua, de lua. E só você, só você quero beijar. O teu amor é a razão do meu viver, é o sonho mais bonito que eu podia ter. Eu quero te entregar. Eu quero te entregar os meus carinhos, construir o nosso livro, te adorar até morrer. Vem, Mariana, vem, Mariana, é noite de lua. Vem, Mariana, vem, vem amar. Vem, Mariana, vem, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem, Mariana, é noite de lua. De lua. E só você, só você quero beijar. Mariana, é noite de lua. E só você, só você quer beijar. E só você, só você quer beijar. Mariana, é noite de lua. Mariana, é noite de lua. Parabéns, meninos. Parabéns, amado. Parabéns, você, cara. Você é demais. Parabéns, é demais. Só você mesmo. Olha, meninos, parabéns pra vocês, Matheus. Parabéns, Lucas. Vem cá, vem cá, amado. O que que você... Vem cá, o que que você sentiu? Me fala, me conta. O que que você sentiu enquanto você tocava e o amado cantava, hein? Muita alegria, muita emoção. Então, cantar com um cara desse é uma grande honra, né? Não é pra qualquer um. Que bom, tá todo feliz agora, né? Passou aquela emoção tão forte, tá aí. Tudo feliz com a sua sanfona. É um orgulho poder estar junto com eles aqui, pra que eles possam encontrar o caminho ainda melhor, né? Você ficou feliz? Muito. Tanto realizar meu sonho do meu irmão e do meu pai, e realizar o da minha mãe também, né? De conhecer o amado. É. E você, Lucas, você, o que que você sentiu aí, cara, na bateria, tem uma hora que você ficou nervoso. Aí eu falei, meu Deus, ele vai atravessar o ritmo, aí ele voltou. O que que você sentiu? Hoje é o dia mais... Ah, que coisa linda, meu Deus do céu. Hoje é o dia mais feliz da tua vida, hein? É? Sim. E esse choro é de alegria agora, né? Sim. É de coisa boa, de coisas novas, coisas especiais que vão acontecer com vocês a partir de hoje, tá? Tá bom. Deus te abençoe, viu? Você... Isso ainda vai longe. Valeu a pena sonhar? Ainda tá sonhando, meu Deus, hein? Ainda tá sonhando. Sonhando. Não caiu a ficha ainda, não caiu. Tá vendo como foi bom se aprender naquela bateria ali, ó? Se não fosse aquela bateria, você não ia estar tocando nessa aqui hoje no palco. Parabéns pelo teu esforço, viu? E hoje é só o começo de muita coisa legal na tua vida. Viu? Tá bom? Deus te abençoe. Mas agora vem aqui. Agora vem todo mundo aqui. Pode vir aqui. Vem todo mundo aqui. Pode vir pra cá. O que você sentiu de ver os teus filhos tocando e cantando? Feliz. Sonho realizado? Sonho realizado, graças a Deus. Você acha que eles se saíram bem? Sim. Sim? Saíram, sim. Então dá um abraço neles aqui. Eles estão aqui do teu lado, ó, pra te dar um abraço. Aí, ó. Sonho realizado de todo mundo. Da mãe, dos filhos. Era o que eles queriam. Eles querem fazer sucesso pra ajudar a família. O amado veio pra cá. Topou cantar com eles. Só que agora a minha plateia é que vai decidir. Agora, gente. É tudo ou nada. Se a minha plateia gostar, ela vai aplaudir, vai fazer muito barulho. Agora, se a minha plateia não comemorar, infelizmente vocês vão voltar pra Irassema de mãos vazias. Vocês apenas vão realizar o sonho de ver os filhos realmente tocando e cantando pro Brasil inteiro. Mas os prêmios do programa vocês não vão ganhar. Tá tudo nas mãos da minha plateia. E eu vou perguntar pra minha plateia se eles gostaram da apresentação ou não. já, já. Então, plateia, vocês já sabem. Eu vou perguntar. Quem gostou faz barulho. Quem não gostou não faz barulho. E as palmas têm que atingir pelo menos 90% do nosso palmômetro. É muita coisa. Então, quem gostou tem que fazer muito barulho. E quem não gostou não faz barulho nenhum. Tá bom? Então, pode colocar o nosso palmômetro na tela que vai valer. Atenção. É três. É dois. É um. Quem gostou da apresentação de Lucas e Matheus cantando e tocando com o amado Batista pode fazer muito barulho ou não. É com vocês, plateia. Ih. Mais, 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 mais. Mais, mais. Ih. Tá subindo. Tá subindo. Ganharam. Ganharam todos os prêmios do programa. Mais uma vez, esse cara aqui veio contar uma história com a gente e nos ajudou a mudar a vida de mais uma família. E esse cara aqui, esse cara aqui que é fera. Que coisa linda. Todos os prêmios do programa são de vocês. São dessa família. Que a partir de agora, se Deus quiser, vai ter uma vida nova. E vamos começar já. Vamos começar já, porque tem muita coisa. Ó. Venham cá, meninos. Vem cá. Angela, você contou uma coisa pra mim que me tocou bastante, que é o seguinte. As roupas todas desses meninos, elas vêm de doações. É. Não sobra pra comprar, não. Não sobra dinheiro pra você poder comprar uma roupinha pra eles. Não. Falta coberta na tua casa? Falta roupa de cama? Sim. Às vezes eles passam frio? Às vezes, sim. Então, eu falei com uma empresa que já é sócia aqui do nosso programa, que se chama Torra Torra. Então, presta atenção no que eu vou dizer pra vocês, meninos. O Torra Torra tá dando de presente pra vocês roupa de cama, mesa, banho, roupa pra vocês usarem no dia a dia de vocês, roupas pros shows. Ao todo, são cinco mil reais em roupas pra vocês. Aqui, ó. Pode abrir o telão. Pode abrir o telão. Olha lá. Tudo isso, tudo isso que vocês estão vendo, tudo, tudo, tudo é de vocês. Eu não posso deixar de agradecer ao Torra Torra. Muito obrigado a todos o Torra Torra por mais essa parceria. Obrigado de coração. Gostou? Hein? Gostou? Sim. Tá feliz, cara? Muito. Roupa nova? Vai ficar bonitão? Boa. Hein? Gostou, Matheus? Gostei, muito. Todo mundo de roupa nova agora? Então, tem mais, tem mais. Porque eu tava vendo a casinha onde vocês moram. Se a gente pudesse, assim, dar uma melhorada na casa, assim, seria legal? Por enquanto, né? Porque o sonho de vocês, eu sei que é mudar de casa. Mas se a gente pudesse dar uma arrumada na casa, seria legal? Seria. Seria bom? Ótimo. Seria bom? Então, tem uma empresa também, tá sempre com a gente aqui no Hora do Faro, que é a Futura Tintas. É uma empresa com tradição em tintas, vernizes, texturas. Que ainda tem um trabalho muito legal, que é a Universidade do Pintor, que forma os melhores pintores de São Paulo. E a Futura Tintas tá mandando um presente pra vocês. E aí vocês fazem o que vocês quiserem. Ou vocês arrumam a casinha de vocês, ou quem sabe vocês podem dar entrada na casa, na futura casa de vocês. Olha o que a Futura Tintas tá doando pra vocês. Valesca, pode mostrar pra elas. Vocês acabam de ganhar, da Futura Tintas, esse cheque no valor de 10 mil reais. Um presente da Futura Tintas. Eu acho que agora o sonho da casa começa a ficar mais perto. Tenho certeza que esse dinheiro vai ajudar muito vocês. E eu quero agradecer a Futura Tintas, uma empresa que se orgulha de ser brasileira. Que venham mais 35 anos. Futura Tintas, colorindo vidas. Mas tem mais, tem mais, tem mais. Um parceiro do nosso programa gostou tanto da história de vocês, meninos. Mas se apaixonou tanto pela história de vocês, pelo empenho, pela dedicação. Que resolveu mandar um presente muito especial. E eu tô falando da Salo. A Salo, todo mundo sabe, é a marca do helicóptero. Que produz há mais de 20 anos roupas e acessórios masculinos exclusivos. Dentro das últimas tendências da moda, com muita qualidade. Mostra, Valesca. Olha aí, ó. A Salo tá presenteando vocês com um cheque de 15 mil reais. Agora já são 25 mil reais pra essa família. E eu pergunto pra vocês, eles merecem ou não merecem? Esses dois meninos, merecem ou não merecem? Eu só posso agradecer ao pessoal da Salo pela parceria. E você encontra a Salo nas melhores lojas do Brasil. Procure a Salo em sua cidade e eleve-se. Vem cá, amado. Vem cá, todo mundo. Vem cá. Vem cá. Com muito orgulho eu vou fazer isso pra vocês. Olhem pra lá. Eu quero que vocês olhem bem pra aquele telão. Porque um grande amigo do nosso programa, a Elite Musical, que é a maior rede de escolas de música do Brasil, conheceu a história e o amor que vocês têm pela música. E vocês não vão precisar usar esses 25 mil reais pra comprar instrumento. Porque a Elite Musical, que tá com condições especiais pra abertura de novas unidades pelo país, especialmente no Nordeste, hein, gente. No Sul do Brasil também, só pra você ter uma ideia, só esse ano foram criadas 28 unidades. A Elite Musical vai fazer com que vocês não precisem usar esse dinheiro pra comprar os instrumentos. Porque a Elite Musical tá mandando pra vocês, pode abrir o telão. A bateria vermelha que você sempre sonhou, Lucas. E olha, olha isso, uma sanfona de 80 baixos e uma sanfona de 120 baixos pro Matheus. Olha isso, uma sanfona pra sua idade agora, Matheus. E uma pra quando você crescer. E a bateria vermelha, do jeito, do jeitinho, do jeitinho que o Lucas sempre sonhou. Agora, o Matheus e o Lucas vão tocar com seus instrumentos profissionais, com os ídolos dele. Podem ver os presentes, vão lá, meninos, vão lá ver. Vai lá sentar na tua bateria, vai lá, vão lá ver. É tudo de vocês. É bom demais. Olha lá, olha lá, olha aí. E tem mais presentes pra eles. Meninos, vocês ainda vão ganhar dois kits de material didático completos. Um de canto e outro de bateria. Vocês vão estudar de graça em casa. Muito obrigado, Elite Musical. A escola onde o aluno aprende a tocar e a cantar de verdade. Um abraço a todo mundo. Aí, meninos! Aê! Vem cá, meninos. Vem todo mundo aqui. Venham aqui, meus amores. Venham aqui. Pode deixar o telão aberto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Só quero falar uma coisa pra vocês dois, ó. Continuem com esse amor, esse respeito que vocês têm pela família de vocês. Honrem o pai e a mãe de vocês como vocês estão fazendo. Eu amei contar a história de vocês. Obrigado. Nunca esqueçam desse dia. Obrigado também. Obrigado. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? A você, toda a sua produção. Deus vai recompensar vocês. Eu que tenho que agradecer. Amado, eu não sei nem o que dizer pra você. Mais um dia emocionante, né? Não diga nada. Prazer enorme, uma honra estar com você aqui. Agradecer. Com essas pessoas maravilhosas, né? Tem uma origem tão maravilhosa aqui. Estão lutando com dignidade pra poder crescer na vida. E eu tenho uma notícia maravilhosa. O quê? Possivelmente, fiquei sabendo antes de entrar no seu programa, eu vou estar fazendo show em Irassema, na cidade deles. E eles vão estar comigo, com certeza. São meus convidados. Vocês vão assistir o show do Amado Batista. Que maravilha. Amado, muito obrigado de coração. Sejam felizes. Tá aqui, ó. Eles agora vão fazer muito sucesso.